Fala galera do Mais EV, aqui quem fala é o Felipe Billy Estamos aqui para a gravação do segundo vídeo para o novo blog billypoker.wordpress.com O vídeo de hoje vai consistir em mesas no limit 10 Onde eu tentarei explicar o básico de no limit 10 e como extrair o máximo de valor contra vilões Tanto donkins como regulars que existem nas mesas do poker stars Para quem está começando eu recomendo bastante o poker stars Que é um site que o fluxo é muito muito bom E caso você não tenha rakeback ou bônus ou free money em outro site e queira começar do zero Eu recomendo bastante o poker stars Que você vai achar uma quantidade boa de donkins e de regulars ruins Onde podemos extrair o máximo possível deles O padrão que eu recomendo no limit 10 é de 4 big blinds mais um por limper no raise Ocasionalmente eu posso estar fazendo 3 vezes Mas é costume dos limites que eu jogo Onde já é recomendado 3 vezes o blind Mas eu recomendo a vocês sempre usar o valor de 4 big blinds Como vamos usar agora Eu acredito que nós podemos falar um pouco Começar assim sobre ranges Ranges de abertura no No limit 10 Muitos jogadores que estão no limit 10 Tem muita dúvida do que abrir, do que não abrir Eu acredito que Temos que abrir uma quantidade baixa de mãos Nosso range tem que ser um pouco Wide E Consequentemente Jogarmos o estilo tag Tag é o Tight e aggressive Acho que vale muito a pena Aqui nessa mesa 1 O jogador é short Eu acabei de abrir com o party rei Ele deu fold Aqui ele deu shove Provavelmente eu estou encontrando um coin flip Com uma situação dominada Mas eu não posso dar um fold de 90 centavos Aqui é uma situação onde o continuation bat encaixa muito bem O bordo é seco O vilão é short Que provavelmente Nós vamos ter a melhor mão e fazê-lo foldar muitas e muitas vezes Acontece que aqui nós perdemos o flip Como planejado mesmo O don't have as ideias off Mas eu acredito que pelo valor do shove dele A gente tem que acabar dando call nessa situação Por um flip Acabar com a história do don que é logo na mesa Acho que vale bastante a pena dar um call ali Se fosse um valor um pouco maior Assim A gente iria acabar dando fold O que eu recomendo a vocês Para vocês é Sempre dar rebuy tá Recomendo a vocês a dar rebuy Aqui o vilão é short Parece ser donkin A gente vai dar call Não vale a pena o tri-bat Aqui vale a pena completar pela alta quantidade de limpers Acontece que nós podemos flopar bem esse tipo de mão Aqui eu vou aplicar um check raise Um check raise nele Porque o vilão é donkin Ele muitas vezes ele vai dar o continuation bat nesse bordo aí Ele pode ter o 10 Pode ter o open ended Pode ter flush draw Pode ter AK Então acredito que Um check raise aqui Eu vou pro chão tranquilamente com ele Acontece que ele foldou A grande diferença entre você dar o donk bat nele E você dar o check raise É justamente essa As vezes que você vai estar Ganhando E ele vai estar Blefando Você Vai conseguir extrair um bat a mais dele Né Com Com check raise Né Eu estou disposto a ir pro chão aí tranquilamente O bordo tá cheio de draw O vilão Ele parece ser bem ruim É Estamos na frente Na maior parte do tempo Eu acho totalmente ok Nós darmos o Check raise Call Call Chove Aqui é a minha primeira mão da mesa Na mesa 2 Tá É Um Um jogador daqui deu limp no button E o small blind Deu fold Eu acredito que Podemos dar um raise Raise pot Mais um Mais um blind Por estarmos fora de posição E fazer com que fique caro E fazer com que fique caro para ele É Eu percebo muito em jogadores de no limit 10 E no limit 5 E até mesmo os jogadores de no limit 25 Que eles dão um raise muito Não dão alto com esse par de valete Com medo que o jogador O oponente Ele De fold Não se preocupe que ele está dando fold Se preocupe em não fazer o slow play Seu par de valetes fora de posição Não é um jogo tão forte Post flop Dependendo do board que abrir Provavelmente vai abrir uma dama Um rei ou um as E você vai ficar muitas vezes Sem saber o que fazer Tá Então eu não recomendo não Fazer um tipo de slow play Nesse fora de posição Deu raise standard Deu o mesmo raise que você daria com Com Asi rei Rei dama Faça a mesma coisa Aqui nós iremos só dar call Tá Já começamos bem ativos nessa mesa Eu acredito que não vale a pena Dar o tribet nessa situação Porque Demos posição Podemos dar float Podemos usar as cartas ao nosso favor Aqui eu acredito que eu vou dar bet Quase sempre Depois desse check dele Esse check dele aí Pode ser um check pra slow play Pra dar um check raise com Com AK Ele vai dar um check raise com AK Ele vai dar um check raise com Kadama É Eu acho que vale a pena dar o bet aí Pra extrair de flush draw E eventualmente um fold Pra um check raise ao win dele aqui Não sei por que não tá dando auto reload na mesa Vou tentar dar um Agora As mesas nós estamos com bastante atividade Isso é bom no começo Ter bastante atividade em algumas mesas Pra criar uma Uma imagem assim relativamente Ruim Não precisamos fazer isso em todas as mesas Mas algumas mesas Nós temos action Logo no começo Vai ser Muito bom A mesma coisa acontece nessa mesa 4 aqui Nós estamos em 3 jogadores Um tá sitting out E o outro tá E o outro jogador acabou que saiu da mesa Que era o jogador aqui à minha direita Aqui podemos abusar bastante da posição E do 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 poder das posições Bom vamos lá O jogador tem stats normais Mas tem apenas 6 mãos Deu call no nosso raise Na mão anterior nós tínhamos JJ Ele deu Ele deu Fold no nosso raise E agora ele deu call Eu acredito que Podemos dar esse continuation Bet aí bem tranquilo E adotar uma linha bem agressiva no turn Caso ele dê call Aqui o board foi seco Mesmo que todo conectado Aqui favorece Sets 1,5,7 1,6,8 São coisas desse tipo É acontece que o vilão Ele nos deu um raise Um raise relativamente baixo Um raise do tipo Eu quero que você me pague Alguma coisa assim Vamos continuar jogando Acabou que É a primeira Primeira situação da mesa Nós vamos dar fold Sem nenhum problema Aqui na mesa 2 Eu abri com Eu abri com As e J Dois jogadores deram call O flop foi Flop bom Para dar continuation bet Não é um flop ruim Não para falar a verdade Mas tínhamos dois jogadores Acho que Nossa mão tem algum Showdown value E aí Depois que ele dá Esse Esse bet aqui Ou ele tem Não vejo Não vejo por que Continuar jogando Nesses limites baixos Eu acho que Nós não precisamos ter 100% de continuation bet Para nos tornarmos Lucrativos Eu acho que No longo prazo Esse tipo de jogada Vai ser ok Todas as vezes que bater Nós Nós iremos ter Ter Conseguiríamos tirar O valor necessário Do 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 jogador Então Acaba valendo a pena É Eu não sei porque Não se está dando rebuy Nas mesas A pena Estão jogando o desafio Do mais EV E Meio que Meio que parou de Eu tive que desligar O auto rebuy E agora ele Simplesmente não está funcionando Uma situação de Limpied pot É O burro está bem conectado Nós estamos perdendo Para um 7-8 Para um 7-3 E um 3-2 Isso nós podemos extrair Para justamente Extrair de De dois pares E extrair de um 7 Podemos extrair De algumas mãos Eu gosto do lead Mas nós podemos dar o raise Eu vou dar só call É o primeiro raise Do jogador Eu acho que nós temos que Respeitar esse tipo de De ação Ainda mais vindo de um Jogador relativamente Tight É Poucas mãos Short Eu acho que vale a pena Dar um Apenas call E se afundar Depois damos Fold Vimos o Vimos as cartas baratas Não precisamos brigar A respeito disso Aqui nessa mesa 1 É uma situação Que eu acho bem interessante Nós jogarmos Que é a situação De punir limp Que eu venho falando Bastante Nos Nos outros Ops Fiquei sitting out Enfim É uma A situação bem interessante Aqui Nós Nós Jogarmos dessa maneira Com esse tipo de jogador Assim Que dá limp E nós temos posições Com cartas conectadas Gap connectors Que são cartas Conectadas Mas com Com uma outra carta No meio Tipo Valete 9 Dama 10 Né 7-9 Esse tipo de situação Acaba que valendo a pena Dar uns raises Rays Em posição Contra limpers Em posição contra limpers Esse tipo de cartas Porque são cartas Que flopam bem E nós Teremos controle da mão Porque somos Os agressores iniciais Então Acredito que Seja bem mais EV Esses raises Com certeza Com certeza Durante o vídeo Teremos situações Onde eu posso Esplanar E explicar Consequentemente Esse tipo de jogada Aqui a mesa Tá Three handed Não é bom jogar Mesas three handed Mas como O foco do vídeo É ter mãos E não Mostrar table selection Perder tempo Abrindo mesas Eu acredito que Eu devo jogar Até Saia mais um jogador Esse jogador aqui Ele bem conservador Bem conservador Eu acho que Podemos abrir Com bastante coisa Então é tudo questão De observar As mãos É E observar Como os vilões Da nossa volta Estão jogando Ele dá muito fold Olha lá Então eu acho que Podemos Podemos Abusar bastante Aqui Tem uma situação Muito interessante Que cara Aquela do limp Que eu falei pra vocês É O jogador Mesmo que Esteja com status Aparentemente O jogador normal Ele é short Ele é donken Ele não dá reload E ele dá um limp No small blind Onde nós não podemos Admitir esse limp Então nós iremos Dar um raise Aqui nele Porque provavelmente Boa parte dos Continuations bets Irão entrar Tá Que é uma situação Engraçada Ele dá um limp call E depois dá uma Donken bet Baixa Aqui provavelmente Ele tem o hail Ele não tem nada O range dele É muito maior que hail Ele pode estar fazendo isso Com o ase 2 Ase 4 Ase 10 A x Ase nada Eu acho que é interessante Nós darmos um Um raise Aqui O raise não precisa ser tão alto Pra Dermos fold Consequentemente No push dele Acontece que ele deu o call Provavelmente ele deve ter o K Nesse tipo de situação Eu não recomendo a vocês A continuar Continuar apostando Não vale a pena Vocês continuarem brigando Por um pote Contra um short desse Tá Essa linha dele é muito Muito de quem a gente tem em jogo Olha lá Ele mostrou Ele tem a KJ Uma linha de quem De quem tem em jogo Quase sempre A maioria das vezes Ele vai ter jogo Nessa situação aí Eu acredito que Seja interessante Você dar o raise Assim você não admitir A donkbet No começo de uma session Mostrar que você Que é o agressor E quem manda na mesa É você Tá Ele deu o call A gente meio que Acaba Dando fold Automaticamente Não precisamos Brigar tanto Daqui provavelmente Eu vou abrir bastante Mas vamos jogar bem lag Nessa mesa Mesmo na low limit Dez Tá Acho que vale a pena Por termos esse tipo De jogador aqui E esse que é muito ruim Que nós Dá fold aqui Ele joga muitas mãos Não dá raise Vale a pena jogar Fora de posição Contra esse jogador Não Aqui o raise com o kk É standard Tá Eu acho que Que vale a pena O Um jogo assim Com o kk Tá É Standard Vou dar um check behind Aqui pra dar call Em qualquer Maioria dos turns Ele vai betar Muitas vezes Porque eu tô demonstrando Uma força Uma fraqueza Grande Acontece que ele veio E deu um Check behind Eu acho que a gente Tem que postar pro valor A gente extrai agora De valet De 9 De flush draw Acho que vale a pena Aqui o fold É indiscutível Vou dar check behind Aqui Ele tem a tendência De dar o kbet Com o jogo Eu acho que o O continuation bet Com essa gut shot Aí acaba Acaba valendo a pena O continuation bet Não precisa ser Um valor muito alto Nosso intuito É fazer o vilão Largar a maioria Das vezes Então Ele não precisa Ser alto Tá Ele não Não tem o porquê Ser alto Na verdade Porque nosso intuito Principal é fazê-lo Dar fold E Tivemos o sucesso Nisso Por isso é bom Nós notarmos Que como o vilão Joga Então com o top pair Ele deu Don't bet call Então a linha Adotada dele Por check Por check Nós podemos Betar muitas vezes Eu tô tentando Diminuir a marcha Nessa mesa Mas Não tô conseguindo Tá vindo muita carta Pelo que não estamos Tendo a action Necessária E por consequência Aqui nós estamos Bem Bem Nite Aqui Eu acho que um Se for se basear em stats Eu acho que stats Default Numa mesa 6 max É Pra um jogador No limit 10 É algo como 16 13 É 15 12 15 13 Eu acho que esse Esse valor aí Está Está ok Pra um jogador De De 6 max No limit 10 Eu acho que Esse valor É ok Bom vamos lá É uma situação bem interessante Aqui o que acontece É Esses limped pots Tá É Onde temos um jogador Assim que parece ser Bem 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 weak Dá um limp Acho que aqui nós podemos Tentar roubar o pote Grande parte das vezes Com nosso Boron pair Ele vai dar call Tá É Eu acho que Cabe mais um bet Aí Não vejo por que Não betar Contra um jogador Desse tipo Aí Justamente porque Nós temos gutshot Porque nós podemos Flopar nosso segundo par Porque nós podemos Flopar nossa trinca Então assim É Briguem por potes Pequenos Tá É Justamente Ó Aqui eu vou sair da mesa A mesa Mesa acabou O jogador que nós estamos Traindo dinheiro Ele Saiu E nós vamos ter que sair Então aqui É Briguem por potes Que ninguém quer Essa é Essa é a regra Número um Do poker online Assim Eu acredito que Que brigar por esse tipo De pote É muito Muito interessante São potes que ninguém quer São potes que Os jogadores tem a tendência De por exemplo Se tiver dois pares Ou alguma coisa melhor É fazer um slow play Porque o pot está pequeno Então Quando você tem um gutshot Assim Você pode apostar É Tentar ganhar o pot Justamente no flop E Caso o nosso Jogador Decol É Ainda temos alguma opção Acho que vale muito Muito a pena Ninguém dá valor Para esses potes E esses potes no longo prazo Vão incrementar bastante Seu PTBB Barra 100 Com certeza absoluta Eu garanto para vocês Isso Essa mesa nós estamos Bem nítido mesmo E a mesa está bem interessante Ela tem vários Donkens Parece que não calhou de acontecer Alguma coisa em posição Ou alguma coisa Né Podemos jogarmos Mesmo com mãos especulativas Mãos ruins Estão misturando A action que tínhamos Na mesa 4 anterior E na mesa 1 aqui Você pode reparar Que os stats estão diminuindo Não se assustem Quando vocês Olharem assim Um 40, 33 Ele tem apenas 200 mãos Ele É 200 mãos não Perdão 20 mãos Provavelmente Isso pode estar Deturpado Né Nós podemos ter certeza Que um donk É donk Com Poucas mãos Mas que um regular Ou um cara é agro Com poucas mãos Não tem como prever Um cara 40, 30 Ou pode ser na verdade Um 15, 12 Que veio com 3 sequências De mãos boas Em 10 mãos Então não dá pra Não dá pra termos Certeza disso tudo Não Não Podemos definir Essas coisas Com Com Poucas Uma frequência Pouca de mão Assim Né Como esse vídeo É voltado pra No Limite 10 E nós estamos Com tanta action Nas mesas Assim Eu vou explicar um pouco Pra vocês As 3 stats básicas Que vocês precisam saber No Limite 10 O resto são São stats Assim Que podem ajudar No dia a dia Do seu jogo Mas não são as mãos Decisivas Assim As mãos Os stats principais Que você deve saber São os 3 primeiros Aqui Eles são Eles são o Vpip O Perflop Raise E o AF O que seriam Essas stats Aqui Essas stats Seriam O Vpip Significa O Quanto A Percentual de Vezes Que o Jogador Dono das stats É Que o dono das stats Coloca o dinheiro No pote Preflop Porque quer Voluntariamente Tá É Um jogador Mediano Ele vai colocar Entre 16 Até 18 Vezes No Limite 10 Acho que É ok É um percentual Ok Então De 100 vezes 18 Ele Ou pinga Dá limp Ou ele Ou ele dá raise Para flop Ou re-raise Ele tá colocando dinheiro Não importa a maneira Que esse dinheiro Tá entrando Seja com limp Com raise Com 3bet Whatever E Aqui nós iremos Dar fold Porque o nosso Jogador Parece ser Bem Bem Conservador E Por enquanto Acredito Que podemos Respeitá-lo Tá Então Basicamente O VPIP É Isso que Significa O percentual De vezes Que ele Pôs dinheiro No pote Porque ele Quis Mesmo Então Quanto maior Isso Mais Pots Ele joga E Consequentemente Mais Preflop Raise Você vai ler Muito Na internet Como PFR Preflop Raise Abreviação É o percentual De vezes Que ele Dá raise Preflop Tá Esse percentual Aqui é uma situação Interessante A tabela de range Que eu uso Ela Pede pra Abrirmos Qualquer as No button Mesmo No limite 10 Como temos Dois Limpers Eu acho Que Podemos Abrir Ainda mais Esse tipo De situação Tentar isolar Contra um Limpers Já é Ok Ganhar os blinds É melhor ainda Tá Então Voltando um pouco Pro flop Raise Pro flop Raise É o percentual De vezes Que ele Dá raise Pro flop Então O jogador Assim Tag Normal De no limite 10 Ele vai Dar o raise 15% Das vezes Ou menos Né Aqui ó Esse 14 11 Né Esses jogadores Aí eles Vão dar poucas Vezes Pro flop Raise É Vamos lá Aqui o pot É uma situação Engraçada Aqui O jogador É um jogador Bem fraco Tá O flop Foi bem Bem tosco É Ele tem 85 centavos Pra trás Eu tô disposto A ir pro chão Com ele Com esses Dois Overcards Aqui Então eu gosto Do continuation Match Aí Qual o Punch Não tem como Dar fold Depois Uns 25 centavos Muitas vezes Iremos ganhar Muitas vezes Ele vai pro chão Com o jogo Pior que o nosso Tá Um Um Asi 8 Ou Qualquer coisa Assim É Acontece que Nós conseguimos Gutshot Então Eu acho Que vale a pena Mesmo Ele Muitas vezes Ele vai pro chão Com o jogo Pior que o nosso Né Ele já tá Naquela situação De desespero E tipo Aquela situação É Que quer um Pedro Pra quem tá Né Então eu acho Que vale a pena Assim Porque nós Estamos colocando Pressão Contra ele Então nós Já podemos Fazê-lo Dar fold No flop Se ele é call Estamos muito Perdidos Se ele tiver um Two pair Ou um set Né Se ele tiver top pair Estamos Estamos com Algumas altas Ainda E Fora as vezes Que ele também Não tem nada Ele vai dar Fazer isso Com Ace high Também E nós Estamos ganhando Vários ace high Né E Então eu Não vejo Por que Desistir da mão Contra um jogador Tão fraco Quanto esse Aqui acredito Que seja Seja um Sbatch Aqui tá Tentar comprar Esse pote Tá Aqui a gente Pode dar um Bet fold De 55% Do pote Tá ok Cês tão vendo Como é fácil Extrairmos Dinheiro Dinheiro De quem Não quer Brigar Pelos Potos Mas com Essa imagem Que nós Temos aqui Nós somos Um 4 4 Estamos jogando Muitas mãos Nessa Nessa mesa Aqui Na mesa 3 Então Esse tipo De jogada É bem Bem EV positivo Acho que Imagem É tudo No poker Apesar que Vocês tem Que entender Que Donkey Não sabe Muito O que é Imagem Não Eles Até recordam Algumas mãos Que tiveram No passado Conosco Mas Eles não Sabem o que é Imagem Definitivamente Aqui eu vou Abrir Contra o Donkey Aquela hora Abrimos Com Com JJ Um Blind a mais Então Com Azij Nós temos Fazer a mesma Jogada O que chamamos De polarizada No range Que é Fazer A mesma Situação Com 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 Jogos bons E jogos Medianos E ruins Jogos ruins Principalmente Tá Aqui nós Flopamos Um 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 Nut flush draw Mais Mais Uma Uma Overcard Eu acredito Que aqui nós Podemos Dar Dar um Bet Contra esse Donkey Nós temos Um Backdoor Straight Draw Também Aqui nós Podemos Dar um Bet Nesse Donkey E Provavelmente Em algumas Situações Dá pra Ir pro Chão Contra Ele Dependendo Da nossa Equidade Dependendo Do Raise Do Valor Do Raise Dele Eu acredito Que podemos Ir Pro Chão Tranquilamente Que é Uma Situação Que nós Iremos Roubar Quase Sempre Contra Um Donkey Contra Nosso Range É maior Que o Range De Call Dele Então Nós podemos Jogar Tranquilamente Esse tipo De situação Contra Ele Tá Flopamos Middle Pair Top Kick Temos Temos Um Backdoor Nudge Flush Droll Nós Iremos Dar Continuation Batch Aqui Porque Provavelmente Ele pode Dar call Com o Flush Droll Ele Pode Dar call Com o Valete E mesmo Assim Nós Temos Algumas Odds Tá Acontece Que nós Tomamos Um Mini Raise Dele Mini Raise De um Don Que pode Significar Qualquer Coisa Na Verdade Vamos Dar call Por Que podemos Tirar Todo Stack Do Vilão Kiss Mini Raise Dele Aqui Podemos Usar Uma Tática Bem Interessante Depois Que Demos Esse Call Tá Podemos Usar Uma Donkey Bat Nele Aqui Pra Ver Se Não Não Acredito Na Donkey Bat Não Ele Pode Ficar Com Medo Da Dama Pode Dar Um Check Behind Não Vejo Por Que De Dar Um Donkey Bat Não Aqui É Um Easy Fold Por Isso Que Eu Acho Que Vale A Pena Nós Darmos Call No Mini Raise Dele Porque Esse é Um Vilão Que Só Enxerga As Cartas Dele Provavelmente Ele Tem O Valette Então Com O Mini Raise Dele Nós Podemos Abrir Uma Carta Que Seja Nosso Nut Flush Draw Pode Ser O Nosso Second Pair Ou Nossa Eu acho Ok De Dar Call No Minion Raise Dele Porque Ele Pode Estar Representando Qualquer Coisa Aqui Abrimos Com as 10 Off O Jogador Aqui Joga Um Poucas Mãos Eu Acho Que Nós Podemos Abusar Dele Que Provavelmente Quando Nós Tivemos Cut Off Que Ele Foi Bem Draw Mas Nós Temos Um Backdoor Nut Flush De Novo Um Backdoor Straight Draw Então Um K De Paus Um Valete De Paus Que Abrir Nós Teremos Bastante Altos Pro River Eu Acho Que Podemos Dar Um Continual Bet Não Precisa Ser Alto Pode Ter Uma Dez Acho Que 75 Tira O Vilão Da Mão Boa Parte Das Vezes Que Ele Tem Que Da Fold E Ele Vai Dar Call Ganha Com A Dama Ou Com O Flush Draw Não Importa O Bet Ele Vai Dar Call Do Mesmo Jeito Ele É Donkey Ele Já Se Mostrou Donkey Então Eu Acho Que Não Tem Por Que Darmos Um Continual Bet Alto Bem Alto Eu Acho Que Não Há A Necessidade De Novo Viemos Com Kaká E Tivemos Fold Tá Ó Vocês Podem Perceber Que É Nossa Vez Aqui Os Nossos Estéticos Já Estão Se Regularizando Digamos Assim Então É Muito Difícil Você Definir Um Jogador Com Apenas Quinze Mãos Vinte Mãos Não Tem Como Defini Com Essa Quantia De Mãos Então A Tendência É Sempre Abaixar Quando O Jogador For Ruim Se Manter Alto Quando Ele For Abaixar Quando Ele Passado De Como Jogador É Tá Por Exemplo Aqui Eu Tenho Uma Imagem De Nietz Eu Não Sou Nietz Eu Não Sou Nietz Eu Não Sou Isso Que Tá Acontecendo Então Não Vale A pena Tanto Você Se Basear Nesse Tipo De Situação Posso Estar Abrindo Daqui Pouco Com As Dez Off Aqui E Não É Uma Jogada De Nietz Então Não Se Que Eu Recomendo Pra Quem Tá Começando Aí É No Começo Das Sessions É Você Sempre Jogar O ABC Entender As Mesas Fazer Só As Jogadas Padrões E Aos Poucos Você Descobrir Qual É Perfil Da Mesa Se Aumentando Se O Arsenal De Jogadas Conforme A Mesa Não Jogue Igual Todas As Mesas Isso É Muito Ruim De Se Fazer Tá É Tem Meses Que Você Vai Ter Que Jogar Leg Tem Meses Que Você Vai Ter Que Jogar Tag Tem Meses Que Você Vai ter Que Nove Ou Dois Assim Acho Que Dá Pra Dá Pra Tentar Comprar O Pote Mas Com Essas Cartas Altas É Muitos Drolls Então Tem O QJ O J8 O 87 Tem O 10 Tem O 9 Muitas Cartas Continuam Jogando Então Não Dá Pra Você Brigar Nesse Tipo De Citação Não Provavelmente O Villão Deve Ter Dado Call Com Um Droll Ou Nove E Consequentemente Foi Nove Mesmo Então Não Tem Por Que Brigar Nesse Tipo De Spot Não Nós Temos Que Brigar Com Potes Pequenos Mas Temos Que Brigar Com Racionalidade Definitivamente Esse Não É O Melhor Dos Dos Potes Para Brigarmos Vocês Podem Perceber Que A Quantidade De Dom Que Tem No Limite De De 10 Poker Stars É Bem Grande É É Uma Rutilidade Absurda Então Assim Todo Mundo Diz Do Field Do Poker Stars Tal Mas Esse Field Começa Afunilar Bastante Dando Limite 100 Para Cima Eu Recomendo A Todos Que 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 Se 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 Reparar Ao Longo Das Mãos Né É Em Todas As Mesas Se Verá Que Muitas Jogadas Bizarras Acontecem Então É Jogadores Têm Tendência De Não Largar Middle Pé No Limite 10 Então Tem Muitos Jogadores Que Tem Medo De Dar O Famoso Value Bat No River Aqui É Um Acho Que Tem Gut Shot Draw É Acho Que Ok A Gente Consegue Até Tirar O 9 A Esse Debet Na Maioria Das Streets Se Bater 6 Ou 4 Nós Conseguimos Extrair Dele Bom Como Ele Deu 2 Calls Do Nosso Barrel O Range Dele Se Limita Ao Rei Ao Nove Tá É Um Gut Shot Que Bate O Dez Ou Flush Draw É Nós Estamos Ganhando Só De Flush Draw Que Não Conseguiu Acertar O Vanette Não Vejo Por Que Dá O Bat Consequentemente É O Nove Eu Acabei De Falar Vilão Não Dá Fold Em Middle Pair Muitas Vezes Ele Tá Com Middle Pair E Ele Vai Dar Esse Call Tranquilamente Mas Eu Acho Que Vale A Pena O Bat Porque Simplesmente Podemos Estar Ganhando O Ganhando Fazendo Da Fold E Muitas Vezes O Seis Ou Quatro Vai Abrir E Ele Vai Continuando Largando E Então Nós Conseguiríamos Extrair Um Bom Velo Desse Tipo De Jogador Pera Que A Jogada Totalmente Ok No Limite 10 É Isso Mesmo Vocês Podem Perceber Que Algumas Situações Assim Nós Não Temos Muitas Muitas Action Muito O que Fazer E No Tipo 10 É Isso É Jogo De Paciência Não É Jogo De Querer Inventar E Querer Fazer Mais Que O ABC Eu Acho Que Não Vale A Pena Vocês Inventarem Nada Disso Tá Eu Acho Que Vale A Pena Mesmo Jogarmos O Que Deve Ser Jogado Nada Mais Situações Que Não São Confortáveis Aqui O flop O flop Não É Muito Bom Não O Jogador É Bem Agro Bem Agro Então Por conta Disso Eu Acho Que Vale A Pena Dar Continuation Bet Né Porque Ele Joga Muitas Mãos Eu Acho Que Vale A Pena Aqui Nós Podemos Usar Nossa Imagem A Imagem A Nosso Favor Ela É Muito Importante Tá Eu Acho Que É A Mesma Situação Daqui Bom Ele Deu Minil Raise Eu Acho Que Daí Não Vale A Pena Não Brigar Pelo Pote Mas Provavelmente Se Ele Desse Check Ele Já Era Dinheiro Morto Na Mesa Nós Iriamos Punir Esse Gut 8 8 8 Aqui Aqui Abriu Flop Abriu Um Flush Droll E Nosso Top Pair E Tem Uma Dama Também Acredito Que Conseguiríamos Extrair Bastante Em Duas Streets Aí Tá Acho Que Podemos Extrair Bastante Value Aí Bom Aqui Eu Não gosto De dar o Bat Porque Nós Não Temos Kicker Eu Só Vejo Ele Dando Call Com A Dama Vejo Ele Muitas Vezes Fazendo Isso Com Flush Droll Então Acho Que O Que Tinha Que Extrair Já Extraiu Então Provavelmente Ele Só Dá Call Com Aze Provavelmente Com Aze Nós Taremos Perdendo Porque Não Temos Kicker E O Bordo Não Tá Tão Tão Alto Um Aze Dez Um Aze Nove Ganha Nossa Mão Então Eu Acho Que Só Dá Call Com A Dama E O Flush Droll Consequentemente Ele Dá Fold Então Eu Não Vejo Value Nesse Tipo De Situação Não Não Tem Por que Betar Não Acho Que Extraímos O Que Tinha Que Extrair Até O River Não Vejo Como Extrair Mais Nesse Vilão Por isso Que Bats Altas Em Flop Turn São Importantes Contra Jogadores Calling Stations Bem Ok Aqui Esse vilão Joga poucas mãos Esse é short Se ele tivesse full stack Eu acho que valeria a pena Nós tentarmos O roubo dos pingos Mesmo com 6-4 off Jogar um pouco Lose Pro limite Mas O nosso intuito Não é Não é jogar Os 6-4 Roubar os pingos Então Acaba que valendo a pena Mas como tem um jogador Short ali Muitas vezes ele vai dar call E Não vai largar o flop Então É sempre importante Observarmos os stacks De todos os jogadores Antes de tomarmos Nossas decisões Porque Muitas vezes nós somos Muito ligados Aos Aos Stats Dos jogadores Mas esquecemos de ver As Os stacks Dele E se temos Alguma Fold Equit Ou Algum Uma equidade No geral Mesmo Não só Fold Equit Para levarmos a mão No flop Turn Ou River Para quem não sabe O que é Equit Fica ligado no blog Que 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 eu vou fazer Uma matéria especial Um post Bem bacana Sobre isso E E acredito que Que vai sair Vai sair bacana Sobre Fold Equit Pot Equit Equidade em geral Todas as situações O pessoal Aqui Tá Na guarda Do vídeo Tomara que esse vídeo Saia hoje mesmo Pra Agradar a todos É muito legal O pessoal Reconhecimento Do pessoal Tá sendo muito bom Aqui é uma situação Interessante O jogador aqui Ele é bem Bem Lose Aqui Eu vou dar call Por termos posição Acredito que por ser Mini Raise Essa cambada aqui Vai dar call Muitas vezes Então ele devemos jogar Um pot Relativamente alto Composição Né E Contra o polente É Que vai ser um retardado Mental Que é uma situação Interessante Ele dá um Dá um continuation Bet De um pouco menos Que o pot Numa situação Asa As 8 Nós temos o Menor par possível Estamos muito atrás De uma Trinca de Arras E De Pares de 9 Pra cima Eu acredito que a gente Pode dar o call Justamente pra não espantar Mãos piores E Mantendo o blefando Que eu vou dar outro call Nele Tá Eu vejo ele blefando O River Não foi dos melhores Tá É Minha esperança Era abrir Cards menores Que o 8 E abrir um 10 E um J São cartas Que definitivamente Estão no range Dele KJ Kadama Tá Então É Bobagem Se continuar brigando Pelo pote Tá Esse é o grande problema De jogar mãos marginais No Auro Limit 10 Tá Você tem que ter certeza Do que você está fazendo Tem que ter certeza Absoluta Do que você está fazendo Tá Então Aqui é fold Não tenho o que falar Mas Abriram duas cartas Muito ruins Pra nós Então A gente não pode nem Tentar o float E ir muito menos Tentar dar call Sabe Mesmo ele sendo um vilão Bem Bem água Ele vai passar Na casa dos 50 Rays Rays dele aqui Na verdade A gente deu call Pra tentar estacá-lo Flopando algum monstro Não é o intuito Continuar jogando Esse tipo de situação Não Aqui eu vou dar bet É Vou dar check call Aqui Tá O flop dobrou Vou dar check call De novo Se ele betar Nossa Mãe tem um bom value A gente está ganhando De tudo dele Então não Essa mão Eu iria pagar Com certeza Não vejo ele com 4 ou com 3 Não vejo ele com É galera Já deu os 40 minutos Necessários O vídeo não pode Ficar tão maçante Né É Justamente pra gente Dar uma sequência Bacana É E Consequentemente Temos assunto Pros próximos vídeos A gente está Tacando bem Bem o lado básico Por enquanto Tá Fiquem ligados Que vai ter uma série nova Que vai ser um Um projeto novo Na cabeça Que vai ser um Uma explanação Da non-limit 2 Até a non-limit 25 Como subir todos os níveis Acho que vai ficar bem Bem bacana Vamos torcer para o projeto Dar tudo certo Tá Então é isso aí galera Ó Então hoje O que vocês podem levar Para frente é Na non-limit 10 Posição é tudo Tá Então assim Vamos jogar bastante Do button e do cutoff Evitar dar call nos blinds Evitar abrir do TG E do TG mais um Né Que também é conhecido Como hijack Evitar essas posições Abrir nessas posições Apenas com Jogos bons E ser bem Bem agressivo Quando tivermos a posição Que E quando tivermos Flopado monstro Não faça slow play Nunca Por favor Slow play Não é lucrativo Nesse Nesse tipo de De Limite Tá Isso aí galera Fiquem ligados No blog Muitas novidades Estão por vir Tá Forte abraço a todos E uma ótima semana